Fala aí galera, se liga só, tamo aqui acompanhando mais um treino da preparação do senhor Ramon Dinossauro rumo ao Aero de Classic Ohio, meus amigos, e esse treino em especial eu tava conversando com um amigo meu sobre esse treino do Ramon e cara, a gente chegou a conclusão de que, véi, não adianta você tentar entender o Ramon você simplesmente não vai entender o que esse cara tem de resposta a estímulo, de treinamento resistido é um bagulho de outro planeta, e é por isso que eu digo, o Ramon ele tem muito, muito, muito que ser estudado pra tentar se descobrir o que ele tem em especial que faz ele ser o que é, fechou galera? Então vocês vão descobrir tudo isso, claro, na sequência desse vídeo antes de mais nada, deixa um like aí pro Igão, se inscreve, me ajuda a bater 80 mil e ative as notificações e claro, assiste o vídeo até o final que é importante demais esse aqui é meu Instagram pessoal, tá passando aqui se você quiser seguir o Igão e acompanhar um pouco dos meus treinos, da minha rotina, do que eu mostro no meu Instagram é esse aqui, tem o link aqui embaixo e claro, agradecer a todos vocês que usam e indicam o meu cupom, cupom IK na Growth e na Meet, cara, muito, muito, muito obrigado continue usando, continue indicando isso é muito importante pro Igão, eu só tenho a agradecer demais, ó aquele beijão pra você que usa e indica cupom IK Growth Meet, tem o link e o cupom aqui na descrição, fechou galera? olha só que camisa massa da Meet, ó treino desnecessário do Zanka, bonito demais vamos que vamos, rapaziada olha só, esse treino aqui do Ramon foi um treino, cara, que a primeira vez que eu assisti, eu simplesmente fiquei sem entender nada e vocês vão entender o porquê aqui o Ramon tá fazendo um agachamento na máquina como vocês podem ver, é uma maquinazinha da Stemflex inclusive a Stemflex é uma marca aqui do meu Pernambuco lá de Moreno, do Mestre Joel e a Stemflex atende os maiores CTs de São Paulo como é a área de 51 da Growth, CT aí da Supply vários outros CTs e também, cara, a Stemflex manda lá pro Quai, pra Oxygen Gin e tudo mais então assim, é uma máquina extremamente reconhecida e boa a grande questão é que a gente tá tratando do top contender do mundo Ramon Dinossauro e cara, olha só, o Ramon tá usando aqui duas placas de cada lado, beleza? beleza 40kg de cada lado pra um agachamento livre pra uma pessoa normal um cara que já tem uma experiência aí de 2, 3, 4 anos de treino não é nada tão impressionante, certo? quando a gente pensa em um bodybuilder quando a gente pensa num cara que treina em alto nível ainda menos então 40kg pra um atleta não deveria em tese ser muita coisa por quê? porque óbvio que a gente liga atleta a esforço extremo e a treino insano treino maluco treino com aquelas cargas que você olha assim você diz, meu Deus do céu como que esse malandro consegue movimentar isso aí e aí a gente cai aqui na série do Ramon que é uma das últimas séries do vídeo e ele tá usando aqui agora 5 placas 3 de um lado, 2 de outro ou seja, 100kg totais e vamos ver o que é que o Ramon faz aqui Ramon vai lá, posicionou e vai embora Ramon agacha pra nós, vai vamos ver quantas repetições ele vai fazer pra gente entender, rapaziada ó, uma tá fazendo sozinho, né tranquilo, faixa preta só ali dando aquele apoio moral 3 ó só, vamos prestar atenção que vocês vão entender o porquê eu e meu colega tava discutindo sobre o Ramon e o quanto diferenciado é esse cara quinta 100kg 5 repetição tranquilo 6 começou a dificultar um pouco o pacho o pacho, ó o faixa chega ali pra dar aquela moral aquele toquezinho de leve 7 ó, 8 começou a ficar difícil 9 começou a ficar difícil vamos Ramon 10 repetições começou a ficar difícil não pegou guardou por que que eu tô falando isso aqui, galera? porque é claro na barra você vai usar 100kg utilizando ali, né anilhas maiores e anilhas menores mas vamos supor que o Ramon usou 110kg na barra livre cara, novamente quando você pensa em um atleta não é nada impressionante um atleta agachando com 110kg ainda mais quando você pensa em uma máquina é que não é impressionante mesmo e aí ele entra na última série que é essa série de trabalho que são 120kg ou seja, 3 placas de 20 de cada lado e cara, o impressionante não é o que o Ramon faz dentro do treino mas é, cara o quanto o corpo dele assimila tudo aquilo e traz consigo um resultado surreal, velho o Ramon voltou a treinar tem uma foto dele mostrando a perna lá cara, aquilo ali é de outro mundo então assim, é aquela coisa, né existem diversos caminhos pra hipertrofia pra desenvolver um bom físico e o caminho que o Ramon trilha muitas vezes não é aquele caminho mais árduo dentro do treino que você imagina que o cara vai levar uma carga absurda não mas é um estilo de treino com cargas suficientes pra que ele consiga um desenvolvimento surreal e foi isso justamente o tema da minha discussão com o meu colega que a gente tava dizendo véi, é impressionante, cara você olha pro Ramon assim e a gente que tá acostumado a olhar atletas fodões treinando como Dory Yates Ronnie Coleman Jay Cutler James Rollinshead e pá a gente começa a olhar pro Ramon e pensa que pelo tamanho e por quão impressionante é o físico dele ele deve pegar cargas muito foda deve fazer ali uns treinos insanos loucura e pá e não é, cara é o básico extremamente bem feito com cargas dentro daquilo que é necessário pro Ramon porém a resposta dele a tudo isso é um bagulho de outro planeta impressionante de verdade teve até um amigo meu aqui vou deixar um salve pra ele pro Fazio que eu mandei o print pro Fazio aqui do Ramon fazendo agachamento com essa carga e o Fazio agacha com 150, 160 profundo, tá? e aí o Fazio disse bicho, eu parei de assistir treino do Ramon, velho é assim às vezes frustra eu, tá ligado? eu tô lá na academia pegando um peso absurdo e pá eu chego em casa tomo um banho some o pump eu olho pra minha perna pô, dá até uma depressão então eu parei de assistir o Ramon então assim é muito foda, rapaziada o Ramon é muito foda e eu volto a dizer se você ainda não viu o Ramon pessoalmente quando você ver você vai ficar ainda mais impressionado ó aqui agora ele tá fazendo um leg press uma repetição muito boa um range bem bom observa como a coxa dele encosta aqui no tórax então tem uma amplitude bem boa trabalhando a perna por inteiro o glúteo o femoral o quadríceps e acaba que o leg press ele é um exercício muito completo pro desenvolvimento de perna um exercício indispensável e que muito atleta das antigas inclusive preferia o leg press em detrimento ao agachamento por exemplo alguns dos caras defendem muito mais o leg press pro desenvolvimento de pernas do que o agachamento eu gosto muito do leg press já cheguei a fazer ali com 460 quilos 440 quilos pra ali entre 7 e 10 repetições e aí o Ramon consegue fazer uma repetição muito controlada muito boa bastante carga ó 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ou seja quase 300 quilos aqui são 280 quilos essa máquina ela tem um pezinho legal então digamos que a gente tem ali quase praticamente 300 quilos na plataforma e cara é demais é demais Ramon é demais é assim é um bagulho que não tem explicação mesmo e outra coisa que eu sempre gosto de mencionar e trazer pra vocês aqui dos treinos do Ramon é a simplicidade cara porque olha só a gente viu um agacho na máquina a gente viu um leg press e aí agora a gente vai ver o que? uma extensora beleza? e o Ramon vai lá vamos lá vamos ver aqui ó aí tá fazendo uma extensora aquele bom e velho exercício pra perna que dá pump no braço que dá pump no peito no ombro no antebraço simplesmente os exercícios que o Ramon faz pode ser um exercício pra orelha que dá pump no corpo todo e aí ele vai fazer ó a sua extensorinha de leve beleza vai fazer algumas séries lá e aí cara simplesmente ele vem pra esse exercício aqui ó né que é tipo um rack é um rack diferentezão aí é um rack que você apoia ali praticamente só o quadril ali e você faz praticamente o exercício né que é o rack eu acho que eu acho até que deve ser um rack alguma coisa o nome desse exercício aí e assim é uma máquina um pouco diferente mas geralmente é aquele rack que a gente tem academia aquele rack que tem na academia da maioria das pessoas dá pra você adaptar e fazer isso aí e simplesmente cara acabou o treino do Ramon acabou cara e isso acabou não tem mais nada além disso ele vai fazer um pouco mais de abdômen mas vejam ele fez um agachamento na máquina ele fez um leg press simplão ele fez uma extensora simplesona fez essa simulação de rack aí e acabou e acabou e ele o que ele entrega no palco é assim é uma parada que você olha o que o Ramon faz em treino olha o que ele entrega em palco você faz assim cara eu tenho algum problema eu não nasci pra isso eu tenho que procurar alguma ajuda porque cara sinceramente alguma coisa falta em mim pra eu conseguir um pouco mais de músculo porque porra como assim o Ramon faz isso e eu não faço e aí a gente vê o puta potencial genético do Ramon e a gente também entende o porquê o Simão olhou assim e disse velho esse malandro tá dois meses sem treinar vai se ferrar eu vou pra casa agora meter trembo o ano todo porque esse cara vai vir igual um animal e simplesmente vai me atropelar se eu ficar de férias muito tempo então tá aí o Ramon ao longo de duas, três semanas de preparação com o oblíquo já fibrando tudo o abdômen blocado treinando de maneira muito simples mas extremamente efetiva e provavelmente a gente pode esperar um Ramon até melhorado pra esse arco eu não diria que mesmo com a preparação tão pequena o Ramon não vai entregar algo novo eu espero e acredito muito que ele deve entregar algo novo então galera é isso aí são essas as observações que eu queria trazer pra vocês porque realmente eu converso bastante em sin off com amigos meus e eu gosto de trazer pra vocês porque vocês estão sempre participando aí quando a gente fala do Ramon sempre dá uma interação muito massa e cara queria eu dormir hoje e acordar amanhã com um pedacinho 10, 15, 20% dessa genética do Ramon na moral porra eu queria então é isso galera deixe seus comentários aí deixa um like se inscreve compartilha usa meu cupom de desconto na Growth na Mic me segue no Instagram e aquele abraço pra todos vocês e aí e aí e aí Obrigado.